E um conselho final, então, pra você falar pro pessoal que tá assistindo, uma dica, um conselho aí pra quem tá estudando, pra quem quer estudar, quem quer tocar. Olha, eu acho que eu sempre me apego muito no trabalho. Acho que você tem que acreditar muito no que você quer fazer e no que você dedica à sua vida, seja qual for a tua atividade, seja qual for. Você montou esse podcast e você chama a gente pra vir aqui conversar com você e falar e você tira tempo do seu dia que você poderia estar fazendo e você tá aqui firme porque você acredita no seu propósito. Agora, não dá pra... Se você não acredita, não perca tempo. Sabe? Porque eu acho que nada é fácil e na música, no nosso mercado, a gente sempre olha pro mercado e não olha pra música. E parece clichê o que eu vou falar, mas não é verdade. Perfeito. Às vezes as pessoas me perguntam assim... Porque, cara, eu comecei Tielo em 2005 e, graças a Deus, o último ano eu passei de convidado na USESP, fazendo como primeiro valoncelo, fiz a turnê em Nova York, toquei no Carnegie Hall. E hoje tô tocando com as orquestras, com meus grupos de câmaras, com os parceiros, com o próprio André Memari, que é, assim, pra mim, um dos maiores artistas desse país no momento. E tantos outros que eu toco, o Christian, o Yuri, o Marcos, o Ayra, o Leve, o Baldini e tantos outros amigos e parceiros músicos que eu tenho. E, assim, a verdade é que tudo isso foi, essas coisas surgiram por acreditar muito na música, no projeto e no trabalho musical, artístico, sabe? Eu ainda sigo acreditando e mesmo quando algo não dá certo, ou a frustração, alguma coisa, eu sempre volto pra música. A minha conexão com a música, tudo isso é efeito colateral. Eu costumo dizer que isso tudo é igual essa coisa, ah, mas tem que tocar tudo afinado. É mentira. Eu falo, eu estudo afinação, eu juro que eu estudo. Por mais que você me ouça tocando desafinado, eu juro que eu estudo afinação. Então, assim, eu sempre até brinquei com um aluno esses dias, ele falou, cara, eu passei o dia fazendo métodos de escala, de afinação, não sei o quê. E daí, um menino, um aluno meu da igreja, ele falou, eu passei, é profissional, mas ele é da igreja. Ele falou, eu passei o dia, cara, fazia três dias que eu tava estudando técnica todo dia aí, não sei onde eu fui, fui tocar um hino, desafinei. Cara, parece ser um negócio insano. Eu falei pra ele, João, presta atenção que eu vou te falar. A gente estuda técnica todo dia, eu juro, todo dia eu estudo, tento estudar o máximo, assim, que posso. Eu adoro fazer serve-seek de arco de escala, de tudo, mas mudança de posição até hoje, essas coisas. Falei, quando a gente vai tocar, o que você toca afinado é efeito colateral do teu estudo. O resto são coisas que se você deixar de tocar, é por isso que eu sempre falo que no momento da música, no momento que você tá no palco, no momento de se entregar e tocar uma música, isso não pode estar em primeiro plano. as notas certas, claro, é prioridade, você tem que conhecer tudo aquilo, obviamente que aquilo tudo já foi trabalhado. Não tô dizendo que é pra você tocar de qualquer jeito, não tô justificando as minhas desafinações e nem os meus erros de nota, mas isso tudo vai pra segundo plano quando você tá fazendo arte pras pessoas. Quando as pessoas saem de casa pra apreciar um espetáculo, pra ouvir uma sonata de Beethoven, pra ouvir um concerto que eu vou fazer com o André Memari, sabe? Elas não tão preocupadas com o meu cotovelo, elas não querem saber se... Elas querem se emocionar, elas querem sentir, elas querem se conectar com aquela música. E isso tudo tem que ser a nossa missão, ir lá, conectar com aquelas pessoas, transmitir algo que possa ir no coração, sabe? Algo que não tem palavras. Eu vi um menino falar uma coisa uma vez, não me lembro o nome dele exatamente, mas assim, um espetáculo musical é uma das coisas mais lindas que tem, porque é o único momento em que todos nós, dentro daquelas salas, numa única energia, numa única sintonia, acreditamos na mesma coisa, na arte e na música. Então, quando nós vamos tocar, por exemplo, eu vou tocar Tchaikovsky agora no Paraná, Variações Rococó. Cara, todo aquele teatro, todos aqueles músicos, eu, o maestro, todos nós concordamos que o Tchaikovsky fez uma belíssima obra pra Vila Nacional. Então, todos nós estamos conectados naquela mesma obra. Então, isso gera... Isso tudo está muito além das oitavas no final, que eu vou tentar acertar, mas... Sabe, eu já trabalhei elas, elas não estão indo lá preocupadas com as oitavas do final. Eu estou preocupado se as pessoas vão sair dali e vão ter se conectado com a música do mestre. E as oitavas caem no Almeida Prada. As oitavas são efeitos colaterais. É um detalhe, ali até que pode ser, mas... E quando você vê os grandes tocando ao vivo, você percebe isso. Você percebe isso. Eu não estou aqui pra expor ninguém, muito menos os grandes, os nossos ídolos, os nossos mitos. Mas se você reparar bem nas performances ao vivo, eles não estão muito preocupados com coisas. Falaram assim, nossa, o fulano passou aqui e se perdeu, deu branco, não sei o que tem. Ele não fez de qualquer jeito, ele estava preocupado com outra coisa. Se você foi lá e só viu isso, você perdeu a grande chance de se conectar com uma música. Você perdeu a grande chance de se conectar com um evento incrível. Verdade. É, isso acredita. E só pra terminar, depois...